Fala aí pessoal, aqui é o Terry e hoje eu vou trazer pra vocês aí galera o início do aguardado The Amazing Spider-Man 2. Nossa, tô bastante feliz de trazer esse game. Vamos fazer o início, eu tô jogando a versão do Xbox One. Infelizmente não vai ter legenda em português, então o game tá totalmente em inglês, mas não vai ser problema, porque Homem-Aranha vale a pena jogar inglês, português. Então vamos nessa, vamos startando aqui, eu tô vendo o menuzinho, dificuldade, eu vou colocar um pouquinho mais de brilho aqui pra ficar melhor. Aqui vamos colocar legendas em inglês pra ficar melhor pra traduzir também e sempre no final das cutscenes eu vou tentar dar uma resumida no que tá acontecendo, né? Vamos escolher aqui o Hero, vamos começar o game no normal, né? Vamos nessa. E aí 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 Então pessoal, assumimos o controle do Peter Parker. Deu pra ver que é bem o início, né? Tipo, vai contar bem o início da história, o cara lá sendo assaltado, pedindo ajuda e o Peter falando que não é problema dele, né? Tipo, ó Se vira aí, meu Então vai acontecer uma tragédia aqui logo no início do game Ó, deu pra ver também que o gráfico tá Tá bem feio, né? Mas Eu não ligo muito pra gráfico Se o game for divertido Se a jogabilidade for O da hora o game vai compensar Mas deu pra ver que os caras fizeram o gráfico meio na correria, né? Porque eu tô jogando a versão do Xbox One aqui E não tá nem parecendo um jogo de 360, né? Parecendo mais um game de PS2, velho Os gráficos Mas isso daí não vai atrapalhar Vamos ver se o game vai compensar com a diversão e com a jogabilidade Ah, tira aí Doc Ben! Doc Ben Chate pra as ambulâncias Algo para ajudar! Doc Ben Vou pagá-lo Uncle Ben, come on. No, come on. Uncle Ben was my rock in a world where I couldn't count on anything. A world where my parents disappeared. Where a genetically modified spider bite turned me into something... new. But now, Uncle Ben was gone. For his memory. For Aunt May, to make up for not stopping his killer when I should have, I had to become a man. Spider-Man. And I've done some good, put away a lot of bad guys. But I haven't found the man who killed Uncle Ben. Just one more empty space and a life full of them. The man who killed Uncle Ben is out there somewhere. And I'll find him. I'll never stop looking for Uncle Ben's killer. Never. To be is Hoy... And he's gone. Number two. To be continued... On future. Agora é meio que um tutorial aqui no começo, tá mandando segurar o LT e colocar pra cima, pra balançar a teia pela esquerda, e o RT pra cima pra balançar a teia pra direita. Então, como deu pra perceber no início, é a história básica aí do Homem-Aranha, o tio dele sendo baleado lá, ele meio que virando as costas, né, deixando o bandido fugir. E o tio dele leva o tiro e vem a morrer. Daí, como deu pra ver aí no início, se passou dois anos, ele tá procurando ainda o cara que matou o tio dele. Então, já tá falando que tem ali em todas as unidades, que tem um homem caucasiano, cabelo loiro, ele fala que se encaixa com a descrição, né, do cara que matou o tio dele. Então, vamos nessa. Vamos seguir no local, ó. Já apareceu no mapa ali, o local pra chegar no beco, né. Então, deu pra ver que os gráficos não ajudam muito o game no início, mas a jogabilidade até agora tá bem legal. Eu gostei bastante do The Amaze Spider-Man 1. Pra falar a verdade, eu achei os gráficos até do The Amaze Spider-Man, né, o primeiro, bem mais... Bem mais bonito, mas vamos nessa, ó. Deu pra ver que a jogabilidade tá, até que tá, tá boa. Ó, beleza, vamos, estamos quase chegando aqui na marcação, né, do, do mini mapa no canto direito, vamos nessa. Beleza, voltamos com o controle do Spider-Man, aí meio que falou que ele tá achando que aquele loiro ali parece o cara que matou o tio dele, mas ele não tem certeza. Então, tem que tirar uma foto pra, pra confirmar. Fala, lá, beleza, usamos a câmera aqui. Fala, novo objetivo, completo, né. Ó, o assessor aranha, tá mandando o, mexer o analógico direito. Já achamos perigo, ó, apertamos o Y. Tão querendo, ó. Pra fora, é santo que eu confio em meus instantes. Baira, irmão. Tá,men. Reconhecemos uma velha amiga ali, vamos. Começar o combate, ó. Uma parte bastante importante. O Y é meio que um contra-ataque, né, esquiva. O X ataca. É, aparentemente os combates, né. Os controles estão tão bem no combate. Beleza, é isso mesmo. Y contra-ataca. X dá o ataque, né? O ataque básico, o ataque rápido. No combate, o controle tá legal, pessoal. Beleza, derrotamos a gangue, né? Vamos achar agora o Loirinho lá pra ver se é o cara que matou o T-B. Você vai pagar pelo que você fez, Spider-Man! E aí sim, agora o jogo tá começando, ó. Vamos usar o ataque de teia. E o signature move, né? Que é tipo a finalização, ó. Ah, agora ficou da hora, hein? Eu estava na zona. Ei, cara inconsciente, eu estava na zona, ou o que? Ei, me abaixo! Vamos, me abaixo daqui! Quieto. Deixe-me ver as suas mãos. Ah, veja? Huh, é o seu lento de noite. Você não é o cara que eu sou. A menos você tinha uma tatação que retirou. Não, cara, não, não. Eu fico de pedaços. E de altura. Então, como não me deixou, hein? Relaxa, você está bem. O que? Até o webbing desolves. Mas, você sabe, os caros vão encontrar você até então. Por favor, o que você quer? Talvez eu possa ajudar você encontrar quem você procura. Pelo dar-se me na terra, né? Porque os caros todos têm a mesma forma de comida, porque há muitos criminosos que parecem como você. Oh, huh? Eu estou tentando encontrar esse outro. Sim, sim, eu vi aquele cara. Ele vendia armas para o meu irmão, Herman Schultz. A mentira não vai melhorar meu movimento. Sim, eu sinto! Eu sinto que o Sr. Schultz está fazendo um negócio agora. Eu não sei se é com ele, mas ele tem um poder de força suficiente para pegar um armário, cara. Armário? Que armário? Os russians, cara. Eles armam, nós armamos. Há momentos assustos, cara. Você tem que estar pronto para qualquer coisa, você sabe o que eu estou falando? Diga-me onde encontrar Schultz, ok? Talvez eu vou... Upgradar suas acomodações para... Um... 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 O que você diz? Parece bem kush. Hã? 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 Você tem um negócio? Opa, voltamos aqui, ó. Agora veio aquela opção de fazer os Web Rush. Aqueles atalhos, né, que você aperta o RB e ele já pula de um prédio para o outro, que é bem da hora. Então, ó, ele interrogou o carinha, ele viu que não é o cara que matou o tio dele, aquele lá, ele não tinha tatuagem. Mas o cara deu meio que forçadamente, né, o Homem-Aranha ameaçando ele. Ele deu a dica que está tendo um tráfico de armas lá, vai ter um encontro, que o cara pode estar lá naquele local, né. Mas é isso, pessoal. É isso que eu queria trazer para vocês no início. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram daquele joinha que ajuda bastante. E o game está prometendo, pessoal. Apesar dos gráficos não agradarem bastante, mas o game está prometendo ser bem divertido. E é isso, galera. Tamo junto sempre. Um abraço para todos vocês. Valeu! Falouuuu!